O Mundo Vai Passar Dá Atenção Eu creio que eu vou chegar 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 Leva-me, Senhor De volta na origem Eu creio que eu vou chegar 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 O Mundo Vai Passar O Mundo Vai Passar O Mundo Vai Passar Eu creio que eu vou chegar Eu creio que eu vou chegar Eu creio que eu vou chegar Eu creio que vai permanecer Sem prazo para desaparecer Mas eu continuo para te jorrar Já todas não te penso, mas vou ver Eu creio no que vai permanecer Sem prazo para desaparecer Mas eu continuo para te jorrar Por isso que me faz o céu chegar